O Brasil ainda é um país muito pobre e o Estado ajuda a perpetuar esta pobreza. Essa triste realidade começa desde cedo. 47% das crianças até 14 anos estão na pobreza. Essas crianças recebem uma péssima educação pública e são condenadas a um futuro com menos oportunidades. Os que se formam dificilmente conseguem entrar na universidade. A chance de um jovem de uma família de baixa renda entrar na faculdade é de apenas 2%. Enquanto em uma família rica é de 40%. O jovem que não teve uma boa educação básica e não conseguiu entrar na universidade precisa trabalhar. Somos o centésimo nono país mais difícil de se montar uma empresa e o terceiro mais complicado para se contratar um funcionário. Sem uma boa qualificação, conseguir um trabalho é mais difícil ainda. A solução para 39% da população é empreender. Mas enfrentam toda a burocracia e impedimento do Estado. Esses jovens, agora adultos, começam a pagar os impostos. São necessários 153 dias por ano apenas para pagar impostos. E a carga tributária brasileira pesa especialmente sobre os mais pobres. Em troca, recebem péssimos serviços públicos. Sem dinheiro para colocar os filhos em uma escola particular, recorrem à educação pública e o ciclo se repete, perpetuando a pobreza. E como mudar essa realidade? Não há solução fácil, mas é possível. O primeiro passo é priorizar a educação básica e garantir um futuro de oportunidades para as próximas gerações. Para os jovens e adultos, é necessário um ensino técnico amplo e próximo do mercado. Não dá para ser tão difícil trabalhar e empreender. É necessário atualizar a nossa legislação trabalhista para o século XXI, reduzir burocracias, facilitar a abertura de empresas, a contratação de funcionários e muito mais. E os impostos? É urgente uma reforma tributária para simplificar a tributação e também cortar gastos como privilégios, subsídios e estatais, e assim reduzir o peso do governo nos nossos bolsos. Dessa forma, o Estado pode priorizar o essencial, educação, segurança e saúde. E para aqueles que estão em situação de miséria, precisamos fortalecer a rede de apoio como Bolsa Família. Um novo Brasil é possível. Acompanhe o novo e os nossos eleitos.